O que é isso? Aí, aí tá bom, aí tá bom Aí, vai lá, vai lá Feche um pouquinho, feche um pouquinho Isso Roubando, vamos Certinho, certinho Direita aí, direita aí E aí E aí E aí E aí Vai lá, vai segurando aqui Olha, gente Verde, verde Verde Vai no outro Vai no outro Cruzado Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Calma, não vai Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Aí, aí, aí Aí deixa, aí deixa Aí deixa jogar Deixa jogar, deixa jogar Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega E aí Eu jogo Eu jogo porra Vamos iniciando Vida rápido gente Vida rápido Vida rápido Vida rápido Vida rápido Vida rápido Vida rápido Vem Vem Bota no Diego Bota no Diego Deixa jogar Deixa jogar Vem Vamo ali Vamo ali Vamo Vamo Vem 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 Que linda bom, rapazinho, Elisandro! Vem! Boa, goleiro! Boa, Elisandro! Boa, Matheus! Boa, Matheus! Boa, Matheus! Deu, deu! Não! Tem falta, tem! Começa! 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 Golando! Boa, jogando! Boa, Matheus! Vai, Branche! Vai! Vai, Branche! Fica, fica, ligando! Avança, 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 avança! Ele dando! Ele dando! Segundo lá! 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 Pode encarrega, gente! Vem! 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 Nossa! Vem! 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 Direita! Direita! Dá um salve aí! Nossa, né? É bom que ela não treme! É corpo inteiro sempre, juiz! Vem! Vem! Entre os 17! 27! Ei! Trabalha, trabalha! Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Fazer Não, não, não Bate, lipe, bate, bate no bolso Vai fechando pouquinho, vai fechando pouquinho Vem, tá bom, hein Vem, tá bom, hein Bora, encosta Calma Vem alguém! Vem alguém! Liberar o Rafael que veio para tirar uma chateira Pode vir, pode vir! Pode liberar Não é boa essa aqui, não é boa Eu vou mostrar o erro deles para vocês Mais um, mais um Ele é canhoto A maioria dos canhotos não usa direita Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Já foi lá, já foi lá E tu não joga a bola, William? Não bate uma bola Eu jogo mesmo Faz tempo que eu não jogo até aqui É Ah, o sol vai torrando Eu já liberei ele Vai pegar um aí Vai direita Vai direita Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Tão muita pressa Lipe, lipe Procorre Pela passagem esquerda Acento meio Diego, Diego Lipe Temos o que ele Teve Avento Vai direita Valeu, valeu Lipe Botou a bola Resteu, solera Trobe o gol Retágio, retágio Retágio Vesteu, Juliano Vesteu, Juliano Vesteu, Juliano Vai direitinho Vai direitinho Vai direitinho Tem que tirar, tem que tirar, tem que tirar Tira, é um Vem, vem, vem Bateu no próprio amarelo Bateu no próprio amarelo Bateu no próprio amarelo Tem braça Calma, mais fácil Vira pro outro lado Vira pro outro lado Bota a bola Calma, amarelo Vai na frente, vai na frente Ainda é boa se virar Boa Boa, Luciano Goleiro fora Começa, começa Cuidado Começa lá Vamos, vamos, Vim Abre, abre, abre Vem, vem, vem Bateu Bateu Boa Vem, vem, vem Vem, vem Isso, fica o zagueiro Fica o zagueiro Fica o zagueiro Vamos MB Vai Tira, tem que tirar Calma, calma Calma Deixa aí Calma Na cabeça Vem, vem Vem, viu Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É o último cara, não descuida É o último lance